Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Pietra ainda está chocada diante de Enrico. Ela fica sem ação, até que faz uma reverência respeitosa e deixa Enrico sem jeito. Bartoli olha para Pietra com desconfiança e pergunta como ela entrou no castelo. Jaques discute com Severo. Elisabetta tenta convencer Carmona de desistir de assumir o trono que Enrico prometeu abdicar por causa dela. Leocádia discute com Marion e pergunta se vai apoiar Severo. Jaques discute com Severo que tenta se justificar pela ausência. Tiana culpa a Joniel por Gonzalo querer sair de casa. Enrico conversa com Pietra e tenta convencê-la de que tudo que fez foi pelo seu bem. Pietra resiste mas acaba acreditando em Enrico. Enrico se declara para Pietra que cede. Jaques ameaça Severo. Jaques vai prender Severo, mas ele consegue fugir. Otoniel, Cedric, Mistral, Bartolion e Paris aguardam por Carmona na sala do trono. Carmona acredita que vai assumir o trono no lugar de Enrico. Otoniel pede que Carmona se case com Paris e ela fica chocada. Carmona faz uma reverência para Otoniel para surpresa de todos. Pietra diz a Enrico que Cedric pode estar envolvido no desaparecimento de sua mãe e revela contar tudo o que sabe a Enrico. A Calon entra na sala e interrompe a conversa dizendo que Severo está vivi que conseguiu um infiltrado no castelo. Pietra se assusta ao ouvir aquilo. Carmona fica furiosa e derruba a bandeja com frutas e diz a Elia que o seu pai está conspirando contra ela e promete reverter a situação. Nodier fica furioso com a notícia e leva um tapa de Cedric. Cedric diz a Nodier que ele deveria ter seduzido Carmona e apressado um casamento. Gonzalo entra no castelo para ver Brione e eles se beijam. Gonzalo propõe fugir com Brione que fica assustada. Otoniel manda prender Jax por traição. Pietra diz a Enrico que mentiu para ele e que esteve com Severo. É quando Cedric entra com dois guardas e dá a ordem de prisão a Pietra. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Tchau!